Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. O Ministério das Relações Exteriores divulgou notas sobre a situação da Venezuela. Hoje a Assembleia Nacional Constituinte assumiu as funções do Congresso Venezuelano. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes sobre esse assunto ao vivo. Olá, Paulo. Boa noite mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, nesta sexta-feira a Assembleia Nacional Constituinte Venezuelana assinou um decreto que permite a ela aprovar leis. Na prática, retira os poderes do Congresso Nacional Venezuelano, que é formado em sua maioria por opositores ao governo de Nicolás Maduro. A Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela foi eleita no fim de julho e instalada no começo deste mês. E é formada por líderes comunitários e de movimentos sociais que apoiam o governo de Maduro. Nesta nota do Itamaraty, os membros fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai afirmam que não reconhecem a medida da Assembleia Nacional Constituinte, que ela acaba acirrando os conflitos e não contribui em nada para o restabelecimento da democracia na Venezuela. Agora vamos passar um rápido raio-x da situação na Venezuela. Eles estão enfrentando uma inflação que chega a mil por cento ao ano, uma crise no abastecimento de alimentos e medicamentos. Mais de 100 pessoas já morreram em manifestações na Venezuela contra o governo de Maduro desde o começo do ano. E a Venezuela está suspensa do Mercosul. Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente do Paraguai, Horácio Cartes. E, entre outros assuntos, eles vão discutir a situação econômica, política e social da Venezuela. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. Chegadas e partidas com agilidade e segurança. É o que o novo Programa Nacional de Facilitação do Transporte Aéreo, publicado hoje no Diário Oficial, vai garantir aos usuários de aeroportos de todo o país. Dez ministérios participaram da elaboração do documento, que contém regras e orientações para aumentar a eficiência nos terminais. Por dia, só no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, circulam uma média de 49 mil passageiros. Alguns estão de férias, outros como Rogério, a trabalho e com o tempo contado. Até tanto que eu agora trouxe apenas uma bagagem com duas paredes de roupa aqui, a viola, e vinha comentando com o meu colega, que bom que hoje a gente não tem mala no bagageiro. Para facilitar o embarque e desembarque de passageiros em todo o país e reduzir o tempo mínimo de espera nos terminais, foi elaborado um conjunto de novas orientações para os órgãos públicos, autarquias e também para as empresas que atuam dentro dos aeroportos brasileiros. Entre os itens estão a facilitação no trânsito de aeronaves civis, tripulantes, passageiros, cargas e malas postais. O uso de tecnologia terá destaque no programa, por exemplo, agilizando a imigração. O passageiro vai ter mais a possibilidade de gastar mais o seu tempo com lojas do que ficar numa fila esperando ele em algum processo, ou de fazer check-in, ou de passar no raio-x, ou da questão do passaporte. Então ele tem acesso ao aeroporto mais como um lazer, um prazer, toda a sua experiência no transporte, sem abrir mão da segurança. O atendimento a passageiros com necessidade de assistência especial também está no plano. Dentro dessas orientações do Profal, o Ministério está trabalhando na contratação de rampas de acesso às aeronaves para as pessoas com necessidades especiais. E além disso, nós temos também a questão do transporte dos órgãos, por meio de um convênio, seguindo essa diretriz do Profal, de graça, e que possibilitou, eu acredito que salvou muitas vidas aí no país. Cada vez mais que houver uma preparação melhor do pessoal no atendimento, nas informações, na disponibilidade das informações, com certeza a gente vai estar sempre, sempre perdendo menos tempo e transformando o tempo em ouro. Aposentados e pensionistas começam a receber a antecipação da primeira parcela do 13º a partir do dia 25 de agosto. O pagamento representa uma injeção extra na economia de R$ 19,8 bilhões nos meses de agosto e setembro. Não haverá desconto de imposto de renda nesta primeira parcela. Mais informações no site da Previdência. Maior precisão, agilidade e menos complicações são algumas vantagens do uso da tecnologia 3D na medicina. Um novo equipamento tem ajudado os pacientes do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, o INTO, que é uma unidade do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Essa máquina que permite, a máquina que permite essa evolução foi doada por um profissional ligado à NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos. E quem conta para a gente é a repórter Natália Mello. Nem parece, mas faz menos de duas semanas que seu Adiel, de 81 anos, operou o ombro. Ele foi o primeiro no país a se beneficiar da tecnologia 3D para colocar uma prótese. Foi essa máquina nova que chegou ao hospital até, quer dizer, foi que passaram para mim através de doação. E uma máquina em tecnologia, como se diz, de ponta, né? E em 3D, não sei se tem alguma coisa, qualquer coisa ligada com a NASA, que eu não sei bem. Está certinho, seu Adiel. E o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, é o único no Brasil a utilizar essa tecnologia. Uma impressora que gera moldes e guias em 3D para que os médicos tenham mais precisão na hora de colocar as próteses e diminuir o risco de atingir estruturas, como nervos e grandes vasos sanguíneos. Ela veio a utilizar-se dessas informações que a gente tem e que até hoje a gente interpretava a partir dos nossos olhos numa confecção e no desenvolvimento de um software. Esse software, ele de fato gera informações. Essas informações vão gerar um guia, o que a gente chama de um guia, para que você possa determinar o correto posicionamento de uma prótese de substituição articular. O cirurgião lembra que a nova tecnologia ajuda principalmente os pacientes com lesões mais graves na articulação e que não teriam a possibilidade de um tratamento bem sucedido com o método tradicional. O que é preciso gera menos imperfeições na realização de qualquer ato cirúrgico. Isso, então, é bom para o doente, porque não tem complicações. A outra coisa é assim, você agride menos o doente, o tempo cirúrgico é menor, tem menos chance de ter que fazer uma transfusão sanguínea, ele fica menos tempo internado e assim sucessivamente. Em cinco anos, a fila cirúrgica aqui no INTO reduziu para metade, de 22 mil para 11 mil. E com a nova tecnologia, a ideia é diminuir ainda mais esse tempo de espera. Além do ombro, a expectativa é ampliar as cirurgias para outras articulações, como quadril e coluna. Renata é mais uma paciente do INTO que colocou prótese. É a segunda cirurgia que ela faz no ombro, mas é a primeira vez que tem uma recuperação tranquila. Ela atribui o sucesso à tecnologia 3D. Eu creio sim, porque da primeira vez foi terrível. Então, eu acredito, porque a tecnologia fez toda a diferença, eu creio que ela fez toda a diferença nessa minha cirurgia. Eu não senti nada, eu voltei, quando eu voltei do centro cirúrgico para a UTI, eu nem... Quando eu acordei, eu estava bem, estava normal, estava sentindo nada, graças a Deus. Uma das primeiras coisas que eu espero é retomar a minha vida. Já seu Adiel continua com a rotina de sempre e diz que não tem do que reclamar. Não mudou nada, só mudou que eu tenho que ficar em casa, não posso fazer extravagança. Estou, como se diz, cumprindo o que o médico me recomendou, para dar tudo certo, que já deu certo, graças a Deus. Então, daqui para frente, estou coisa boa. Nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também na internet. E não esqueça que as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho